A CDL novamente parceira desse grande evento regional, né? Com certeza, não podemos ficar de fora, eu acho que é... Para o bem do município, o crescimento do município, o CDL tem que estar presente. É um grande movimento que traz esse período para o comércio e para a própria cidade, né? Sim, é a maneira de nós divulgarmos as nossas potencialidades. E o CDL, ele precisa dessa divulgação, como precisa de conhecimento, ao mesmo tempo que ele precisa estar presente, porque empresas grandes, fortes, fazem com que haja um crescimento maior dentro do município. E a CDL congrega um grande número de empresários do setor comercial, né? Nós temos um número não tão alto, porque o nosso município é pequeno, né? Então, os empresários, a maior parte deles, fazem parte do CDL. Mas, infelizmente, né? Tem sempre aqueles que não fazem parte do CDL, mas também fazem parte do município e participam da festa junto conosco também. Acabam sendo beneficiados também. Com certeza, né? Todo mundo é beneficiado. Se todo mundo é beneficiado, o município é beneficiado, o crescimento também é beneficiado. A grande maioria vai expor, a grande maioria marca a presença, né? Sim, sim. A grande maioria dos nossos empresários vão estar presentes na feira. Dentro de todos os setores, vão estar presentes na feira. Devido à proximidade com Santa Catarina, Chapecó principalmente, é comum vir empresários de Santa Catarina também participar da feira? É comum. Comum principalmente nos setores que nós não temos, como carros, máquinas, eles vêm muito para cá. Já nos setores comerciais, vestiário, alimentação, informática, ficamos conosco. Mas são sempre bem-vindos, né? Com certeza, a Erechim também sempre bem-vindo. Os municípios vizinhos, São Valentim, Faxinalzinho, Itativa, com certeza queremos recebê-los muito bem, para expor ou para visitar a feira. E a festa promete ser melhor do que a última, né? Com certeza, cada edição ela melhora um pouquinho. A gente começou lá em 1996, pequenininha, um lá e um só, depois entrou a CDL e assim foi congregando as entidades e hoje é uma grande festa. Herval de braços abertos. Herval de braços abertos para receber toda a região, para ver as nossas potencialidades, a nossa cultura e participar conosco.